Nós passamos, dessa etapa aí foi uns 5 anos, uns 5 anos, aí começou, era bebedeira demais, era amizade demais, e começa a dar atrito, né? Claro. Gastava demais e às vezes saia com os colegas e achava que não tinha satisfação, e eu vi numa situação que eu falei assim, meu Deus, eu vou, eu já tinha o Nicolas, eu falei, e eu vou ficar, se eu separar, vai ser duas crianças, como que eu vou ficar sozinha o resto da vida, eu sou nova ainda, e pedi ajuda pra Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, eu vou voltar pra igreja, foi assim, no final do ano, no começo do ano, eu conversei com Deus, né, dobrei meu joelho e falei assim, ó, primeiro domingo do ano, eu vou, eu e meus filhos pra igreja, e eu peço que o Senhor me ajude a trazer o meu esposo pra igreja, fiz minha oração e fui, e coloquei na minha mente, né, passou, acho que o mês de janeiro, quase no final de janeiro, um dia eu tô aprontando pra ir pra igreja, tô arrumando as crianças, e ele sempre ia com os amigos em casa beber, aquele monte de homem em casa bebendo, bebendo, isso era, a gente bebia na sexta, sábado era no domingo, já devia estar mais encharcado do que, a senhora falava assim, aonde eu fui amarrada a molinha, né, então, e eu falei pra ele, você manda todo mundo embora que eu tô indo pra igreja, bêbado caindo, eu falei assim, eu vou lá na sua igreja com você, bêbado, sinésimo, olha gente, a oportunidade aparece na vida uma vez, eu pensei, falei assim, se eu falar que ele não vai porque ele tá bêbado, talvez nunca mais ele vai na igreja, verdade, pensei nisso, falei, senhor, eu vou levar ele assim mesmo, falei, vamos pra igreja então, toma, escove esses dentes, tava no couro, como que esse, escova o dente e o bafo tava no couro, não sei não, misericórdia, e o pastor da igreja, o pastor Júlio, já sabia da minha situação, que uma amiga minha me levou, né, na Brasil para Cristo, aí ela contou com o pastor, né, que eu pedi oração, pedi ajuda em oração e tal, aí ele já sabia, aí eu peguei e levei, né, aí antes de ir embora ele falou assim, chama seu pastor que eu quero conversar com ele. Sinésimo, nessa época, é por isso que eu falo pra vocês que estão nos ouvindo, você que quer se achegar ao senhor, vem do jeito que você está, você não precisa pôr desculpa, eu não vou na igreja porque eu bebo, fumo, eu me prostituo, não, 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 Deus não quer saber disso não, cara, ele quer saber da sua vida, da sua alma, ele não está preocupado com seus vícios, porque ele vai tirar, a partir do momento que você, a não ser que você não quer sair do vício, porque a hora que você pisar o pé e entregar sua vida pra Cristo, ele muda sua história, não tem dessa, Sinésimo, ele nunca deixou ninguém, ninguém com página rabiscada, não tem dessa, ele muda a história. Eu cheguei na igreja, Sinésimo, tri bêbado, assistiu o culto assim, ó, de jeito, acabou o culto, ela falou assim, quero falar com seu pastor, e entrei na salinha bem pequenininha assim, Sinésimo, falei, um pouquinho, diz ela que quando eu entrei, disse que cem de ouro, cheio de cachaça brava assim, e o pastor, conversando com o pastor, falei, pastor, você que foi, irmão José, o que você está querendo? Eu falei, pastor, é o seguinte, eu cansei dessa vida, eu quero mudar de vida, é, e o que quer que eu faça? Se não, eu preciso que faça uma campanha em casa de 40 dias, todos os dias, porque durante esses 40 dias Deus vai mudar a minha vida, eu não vou ser mais esse homem que eu sou hoje aqui. Bêbado, assim, ele pegou e falou assim, então tá bom, que dia que você quer começar? Não, só pode começar se for amanhã. Ele deu uma risadinha assim, né, ele falou assim, beleza, então amanhã vou lá na sua casa, assim, tô te esperando, hein. E fui embora, chegou lá, tinha um monte de cerveja em casa, joguei tudo fora, no outro dia eu fiquei esperando o pastor. A hora que ele chegou lá, ele ficou olhando assim pra mim, bom, assim, Mas a irmã aqui tava assim, é, só, só virando mortal. Que gostoso ver jogar aquela cervejada fora. Aí, Sinésio, o pastor chegou e falou assim, aí sentou assim no sofá de casa, tudo bom, tudo bom. Você lembra que você falou pra mim ontem? Eu falei assim, então, que dia não vai começar? Rapaz, você tá falando, serve assim, rapaz, você é doido, hein. Eu falei pra você, tem que ser uma campanha de 40 dias? Sinésio, ele falou assim, ó, não vai dar pra ir fazer os 40 dias, dá pra ir fazer os 13 dias, né, você tem que arrumar alguém pra fazer os outros 13 dias. Só que a minha irmã morava na cidade, e minha irmã, meu cunhado é pastor. Eu falei assim, não, eu vou arrumar alguém. Aí eles pegou e fizeram, e foi 40 dias de oração em casa. 40 dias consecutivos, né? Todos os dias. Todos os dias. Deus mudou a minha história nos 40 dias. A minha história, mudou a minha história, cara, naqueles 40 dias. Parei de beber, dali nós organizamos o nosso casamento pra me casar, pra me batizar. E assim foi assim. Foi tudo rápido. Rápido. Porque uma das primeiras profecias que chegou, que Deus falou comigo, foi que a minha história tava atrasada. Tinha que adiantar a minha história. O chamado na obra. O meu chamado na obra tava atrasado e tinha que adiantar. Então, quando eu cheguei na igreja, Sinésio, foi assim, ó, foi rápido. Não deu tempo de eu acompanhar muito a evolução, não. Eu tive que só ir, não, tá bom, tá bom, então vamos, então vamos. Só assim, só. Até nós ainda aqui, só tem... É. Que denso. Muito bom. Então, Deus, Deus, ele muda a história, Sinésio. Só basta você parar de pôr o obstáculo. Conversando também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.